Você sabia que é possível, em um projeto do QGIS, nós apresentarmos os valores do tamanho de cada um dos lados de um polígono ou de um conjunto de polígonos que formam uma camada? Ou seja, colocar por escrito as dimensões daqueles polígonos. E não só isso. Nós podemos, inclusive, escolher em qual unidade vai ser expressa cada uma dessas dimensões. Esse é o tema desse nosso vídeo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da CliqueGel. E nessa aula eu vou explicar para você como você pode utilizar um plugin específico do QGIS para ter uma representação semelhante a essa que você está vendo aqui na tela, onde você tem um ou mais polígonos e consegue indicar o valor da dimensão de cada um dos lados deles. Antes de tudo, eu quero convidar você, quem ainda não é inscrito, a inscrever-se gratuitamente aqui no nosso canal e ativar as notificações para ser informado de novos vídeos. que nós estamos publicando regularmente aqui na plataforma. E claro, se você gostar dessa aula, deixe o seu like e compartilhe sem moderação para que esse vídeo chegue a mais pessoas interessadas em geotecnologias. Olha só, primeiramente, eu vou desabilitar aqui nesse nosso projeto a camada Output Layer, que no caso é a camada de linhas, que é o nosso produto final e que estava ali representando textualmente os valores das dimensões. E nós vamos instalar o plugin, o complemento, que nós vamos utilizar. Vamos aqui no menu Complementos, na opção Gerenciar e Instalar Complementos. Vai abrir essa janela, onde você vai procurar por esse complemento aqui, Shape Tools, esse plugin aqui. Você pode selecioná-lo e depois vir aqui na opção Instalar Complemento. Você vai clicar nesse botão e em poucos instantes ele vai instalar o complemento para você. Logo aparece a mensagem Complemento instalado corretamente. Eu vou clicar aqui em Fechar a janela e os ícones desse complemento vão aparecer aqui na barra de ferramentas. Eles estão aqui em destaque, em cores azul e vermelho principalmente. Nós vamos usar aqui nessa nossa explicação, essa ferramenta que tem o ícone com a numeração 1, 2, 3 e tem um desenho em azul. O nome dela você está vendo aí na tela. Vou clicar então aqui nessa opção e nessa janela que é aberta nós temos algumas observações simples, mas muito importantes para passar para vocês. Primeiramente você vai escolher qual é a camada de entrada. Nesse nosso exemplo é a camada Lotes. Depois disso eu recomendo que você desmarque essa quadrícula que vem marcada aqui. Por quê? Essa opção ela vai fazer com que seja gerada uma soma total das dimensões, em vez de aparecer aqueles segmentos que eu mostrei para vocês lá no início. Então eu vou desmarcar essa opção. Logo depois você vai dizer qual vai ser a unidade de medida para expressar ali as dimensões dos polígonos. Nesse caso vamos querer em metros. E por último você vai indicar onde é que a camada resultante vai ser salva. Eu vou salvar aqui como arquivo de camada temporária. Vou clicar em executar e você vai perceber que praticamente de forma automática nós temos aqui os valores já gerados. Vou fechar essa janela e eu posso agora formatar esses textos, esses rótulos que apareceram com os valores das dimensões para que eles fiquem mais legíveis. Vou vir aqui com o botão direito e escolher a opção propriedades. E nessa janela que vai ser aberta eu vou acessar a aba rótulos. Veja que já indica aqui que está ativo o rótulo simples usando essa coluna label. E depois eu vou vir aqui agora na aba buffer, nessa sub-aba buffer. Eu vou pedir para desenhar buffer de texto. Quando eu clico agora em aplicar, olha o resultado. Ele já destaca melhor os valores dos textos como você pode ver aqui na tela. Então de forma simples e fácil nós conseguimos exibir os valores dos rótulos, das dimensões para os nossos polígonos. Algumas observações importantes para vocês. Lembrem-se de que essa camada que eu gerei, do tipo linha, ela está como arquivo temporário ainda. Esse ícone aqui nos lembra disso. Essa marcação é de que uma camada é temporária. Para salvá-la como permanente, você vai clicar com o botão direito, escolher a opção exportar e salvar feições como. Aí você vai salvar no seu computador, no formato que você desejar. Além disso, eu quero recomendar que você veja um vídeo produzido pelo nosso parceiro, Narsélio Sá, no canal dele. O link para esse vídeo está disponível aqui na descrição do vídeo. Nesse vídeo do Narsélio, ele trata de uma outra forma de você ter um resultado, por assim dizer, semelhante, indicando os valores das dimensões dos polígonos. Vale a pena você conferir, o Narsélio faz um trabalho fantástico. Recomendo que vocês se inscrevam no canal dele também. Além disso, eu quero convidar você a entrar na nossa lista de transmissão, onde nós enviamos para você gratuitamente notificações sempre que publicamos um novo conteúdo, quer seja no nosso site, quer seja nas nossas redes sociais. E claro, se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário, diga o que você achou dessa dica, e eu vejo você então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.